Olá pessoal, gravar mais um vídeo aqui pra vocês aqui ó, do copo de 500ml, tá? Eu vou acrescentar leite em pó, creme de avelã, banana e a paçoquita, beleza? Desculpa aí o barulho do ambiente aqui, mas foca no conteúdo aqui, beleza? Vamos lá! Primeiramente, primeiramente aqui eu vou acrescentar o creme de avelã, tá? O creme de avelã acrescenta nas bordas, opa! Calma aí, calma aí que aqui vai ser sem edição. Vamos lá, acrescentando aqui primeiro o creme de avelã, tá? O creme de avelã eu passo ele nas bordas aqui só, tá bom? Pra quem tem dúvida de qual é o trabalho, é este aqui, tá? Ó, vamos lá pra vocês verem como tá ficando. Beleza? Aí eu vou acrescentar aqui o leite em pó. Vou acrescentar também a paçoquita. E a banana, tá? Banana aqui ó, eu jogo em torno de 4 a 5 pedaços de banana, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que fica lá, tá? Agora vou acrescentar o açaí. Deixa eu pôr uma luzinha aqui, né? Pra ficar bem mais... Bem melhor. Aqui vai em torno de 2 a 3 bolas de açaí aqui, ó. Da primeira camada. Deixa eu vir daqui. Ó, foi 2 bolas só de açaí, tá? Isso aqui é um copo de 500ml, beleza? Se você ainda não sabe precificar os seus copos aí, Você pode ir aqui no canal aqui, que eu tenho... Que eu tenho vídeos, tá? Ensinando pra vocês aí precificar um copo desse aqui, de 500ml. Beleza? Lá uso outros adicionais, mas o procedimento é o mesmo. Tá bom, pessoal? Vou acrescentar aqui novamente... O creme de avelã, tá? Tchuuu! Já acrescentei o creme de avelã. Só nas bordas. Tá? E agora eu vou acrescentar o leite em pó. Acrescentar a paçoquita, novamente. Aqui eu trabalho com 3 camadas, tá? De recheio. E 2 camadas de açaí. Vai ser bem rapidinho. Vou procurar a saída bem mais rápido aqui pra vocês aqui, tá bom? Se você está acompanhando. Aqui eu acho que vai um pouco de mais. Mais de 2 bolas dessa aí, tá? Dá trabalho, entendeu, pessoal? Pra fazer os vídeos aqui, então... Já deixa seu like aí. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Se você é inscrito, deixe seu comentário aí. Se você comeria esse açaí aqui. Creme de avelã. Leite em pó. Banana. E é isso. É isso, né? E paçoca. Já passou aqui, tá? Limpa as bordas aqui, tá? Pra ir bonitinho, ó. Se dá uma limpada aqui, ó. As bordas do copo, tá? Aqui, ó. Você vai deixar açaí. Vai deixar açaí até aqui, ó, tá? Tendo essa marcação aqui, ó. Daqui pra cima, vai ser adicionais, tá? Pra vocês verem como que tá ficando, ó. Aí essa parte aqui a gente vai usar pra colocar os adicionais, tá? Aí sempre deixa o... Dessa bordinha aqui pra cima, livre. Beleza? Beleza? Deixa eu limpar aqui. Ó, porque eu falei pra vocês, ó. Deixar essa bordinha aqui, ó. Pra não ficar escorrendo depois que a gente for tampar aqui, tá? Vocês vai ver aqui. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like se você gostou do vídeo, beleza? A última camada aqui, pessoal. A presença de vocês, tá? Então, ó. Não deixa tudo junto assim não, tá? Vocês sempre deixam separado assim pro cliente estar vendo os adicionais, tá bom? Tamo junto aí. Se vocês gostarem aí, deixa seu like e se inscreva aí, tá bom? Deus abençoe.